10 quilos, eu disse 10 quilos de crack foram abandonados dentro de um carro no Vale do Aço. O motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu dos militares abandonando o carro e as drogas. O Miguel Brás está de volta e fala sobre a dinâmica desse crime lá no Vale do Aço, Miguel. Exatamente, Roberto, era realizada a operação Trânsito Seguro em uma avenida do bairro Bom Jardim, que dá acesso a BR-381 na cidade de Patinga. Os militares, então, abordaram o veículo com placas de Jundiaí em São Paulo. Mas o motorista desobedeceu, então começou a perseguição. De fato, foi alcançado, mas durante a abordagem, o motorista desceu do carro e saiu correndo. Outra equipe policial foi acionada, mas mesmo assim, o homem não foi alcançado. Então, os trabalhos continuaram no automóvel e dentro de uma mala foram encontradas 10 barras de crack, pesando cerca de 10 quilos. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a delegacia civil na cidade de Ipatinga, Roberto.